Está começando mais um Plantão Tech, o quadro aqui do nosso canal que te deixa bem informado sobre esse mundo incrível que é o mundo da tecnologia. E hoje você vai ver. Após um estudo realizado pela empresa Pcloud, foi constatado que o Instagram é o aplicativo mais invasivo. De acordo com a empresa, o app compartilha incríveis 79% dos seus dados pessoais. E já já eu te falo mais sobre esse assunto. Se você usa Instagram, você precisa ficar ligado nessa informação. O WhatsApp está trabalhando em um recurso que há muito tempo vem sendo desejado pelos usuários. E agora temos prints para te mostrar o recurso em funcionamento. Ainda nessa edição, você vai conferir essas imagens. Essas e outras notícias você vai ver agora em mais uma edição do Plantão Tech. Mais um Plantão Tech. O YouTube começou na última quinta-feira a lançar uma versão inicial do recurso Shorts nos Estados Unidos. Eu acho que vocês já devem ter visto que recentemente começou a aparecer no YouTube uma sessão nomeada como Shorts. Shorts. Onde você basicamente pode assistir a vídeos curtos, assim como no TikTok. A popularidade do YouTube Shorts disparou durante testes na Índia e no Brasil. E vem acumulando mais de 6,5 bilhões de visualizações por dia. Segundo Sherman, que é o líder desse produto na plataforma, o YouTube planeja introduzir mais recursos para o desenvolvimento dos Shorts. E também está trabalhando em maneiras de as pessoas ganharem dinheiro postando esses videozinhos curtos. Pelo que parece, esse novo recurso chegou para desafiar o rápido crescimento do TikTok, que inclusive tem causado bastante polêmica por causa dos seus laços com o governo chinês. Mas não é só o YouTube não, viu? O Instagram também lançou o seu serviço de vídeos curtos chamado Reels. E até a Netflix entrou no meio criando FastLongers, onde o usuário pode acessar uma sequência de trechos engraçados de filmes, shows de stand-up e outros programas. Antes de ir para a segunda notícia, que é sobre o WhatsApp, eu quero fazer um pedido para você. Se você é novo aqui no canal, já clica no botão inscrever-se e ativa todas as notificações para você continuar recebendo mais vídeos como esse. E também deixa o seu likezão bonitão para fortalecer a nossa amizade. E só mais uma coisa, me segue lá no Instagram, que eu estou postando conteúdo por lá também e você está perdendo. O pessoal do WA Beta Info descobriu recentemente que o WhatsApp está trabalhando em um novo recurso de velocidade de reprodução de mensagens de voz. Com esse recurso, você basicamente poderia aumentar a velocidade de um áudio recebido. Eu dei essa notícia recentemente para vocês, só que até então não tinha vazado nenhuma imagem. Mas agora, nós temos capturas de tela do recurso em funcionamento. Na imagem, a gente consegue ver que ao reproduzir um áudio em uma velocidade maior, aparece um botãozinho azul mostrando a velocidade em que esse áudio está sendo reproduzido. Por enquanto, essas são as imagens que nós temos. E ainda não dá para saber aonde esse recurso poderá ser ativado. O Instagram está construindo uma versão infantil do aplicativo para crianças menores de 13 anos. Não sei se você sabe, mas atualmente o Instagram exige que o usuário tenha mais de 13 anos para criar uma conta. Isso por causa das leis americanas que protegem crianças menores de 13 anos. Mas uma comunicação interna vazada do Instagram sugere que a empresa está procurando construir uma versão do Instagram que permite que pessoas com menos de 13 anos usem o aplicativo com segurança pela primeira vez. Eu acho que isso vai ser muito legal, até porque essa proibição de crianças no Instagram nem funciona de verdade. Uma criança pode muito bem colocar a sua data de nascimento errada só para ter uma conta no app. Então, se eles realmente criarem um aplicativo exclusivo para crianças, na minha opinião, pode evitar esse tipo de coisa. E também permite que as crianças utilizem o aplicativo de uma forma segura, assim como acontece no YouTube Kids. E mais uma notícia sobre o Instagram. Uma empresa de armazenamento em nuvem chamada P-Cloud fez uma pesquisa recentemente e os seus estudos revelaram que o Instagram compartilha incríveis 79% dos seus dados pessoais com empresas terceirizadas. Incluindo tudo, desde informações de compra, dados pessoais e históricos de navegação. Ele também usa 86% dos seus dados para vender mais produtos do próprio grupo do Facebook. E também para vincular anúncios relevantes. Esse mesmo estudo da empresa P-Cloud revela também que o aplicativo de mensagens Signal, a nova rede social Clubhouse, Skype e a Netflix não compartilham seus dados com terceiros. ou os usam para fazer marketing. A P-Cloud, inclusive, elogiou esses serviços por não coletarem os seus dados. Essas foram as notícias que eu queria te passar e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.